É só o DJ HG Moleque é bravo Moleque é bravo Ai caralho Tô louco, louco pra achar ela aqui no meio do bailão Vai novinha assim, envolve roça aqui no malandrão Vai novinha assim, envolve roça aqui no malandrão Roça aqui no malandrão Roça aqui no malandrão Vai parar de mal que eu faço o que você gosta Vai parar de mal que eu faço o que você gosta Fica de quatro piranha que eu vou te tacar minoca Fica de quatro piranha que eu vou te tacar minoca Vou te tacar minoca Tô louco pra achar ela pra tacar no bolsetão Vai novinha assim, envolve roça aqui no malandrão Vai novinha assim, envolve roça aqui no malandrão Tô louco pra achar ela pra tacar no bolsetão Tô louco pra achar ela pra tacar no bolsetão Vai novinha assim, envolve roça aqui no malandrão Vai novinha assim, envolve roça aqui no malandrão Roça aqui no malandrão Roça aqui no malandrão O baile vai começar Proclaria da bebente Aê piranha Vai novinha assim, envolve roça aqui no malandrão Vai senta mais rebolapo O vilain do indado Vai senta mais rebolapo O vilain do indado Mais um Sinalzinho da tychia Esse Covid está envolvente Vai senta mais rebolar O vilain do indado Vai senta mais rebolar O vilain do itado Vai senta mais rebolar O vilain do indado Possa'm DDRG Moleque é bravo Moleque é bravo Muita! Mua!